Bom, vou fazer hoje um vídeo aí de um equipamento metalográfico, isso é um equipamento de embutimento. Isso aqui, pra quem não sabe, você faz, prepara a peça metalográfica, você faz uma, faz um corte na peça, vai colocar sua amostra, coloca ela aqui pra preparar a peça, quer dizer, eu tô testando, né, ela tem a parte de cima, ela não é assim não, ela tem a parte de cima, ela tá testando certo, tá testando pra subir aqui, ela subiu, o que você vai fazer? Vou pegar uma, é, vamos supor que isso aqui é uma peça metálica, deixa eu ver se eu pego um parafuso aqui. Tá, eu não tenho um parafuso aqui. Peguei uma pecinha pra uma, uma arruela. Você põe a arruela aqui, que você quer fazer o teste metalográfico, dureza. Vamos supor que você cortou, e vai preparar a amostra. Então o que você faz? Você coloca a peça aqui, vai preparar o, colocar o baquelite, tá vendo, o baquelite em pó, essa máquina vai fazer a cura dela. Coloca o baquelite aqui, vou colocar esse óleo aqui pra tirar esse excesso. Fecha a máquina. Eu setei aqui, tá vendo, 3 minutos, pra cura, 3 de resfriamento, 200 bar de pressão, 180 graus. Vou apertar aqui, ela vai subir o êmbolo, o que acontece? Ela vai pressurizar e vai esquentar. E vai fazer, tá vendo, vai deixar o baquelite, vai curar o baquelite, vai ficar assim, desse jeito aqui, com a peça já embutida. Tá vendo? Então tem vários tamanhos, esse aqui acho que é de uma polegada, mas tem demais, mais diâmetros. Mas eu vou fazer uma, eu faço um vídeo completo, depois que sair eu faço a outra parte, segunda parte, já ela dá embutida, já embutida, já eu mostro as peças.